O anúncio da inauguração, dia 12 de dezembro, foi realizado na Pedreira Municipal, durante a visita do prefeito, secretários, vereadores e convidados. Com o término da implantação do equipamento de britagem, agora a máquina está apta a funcionar. No começo aqui vai ser cinco pessoas no britador, dois caminhões e uma máquina. E a parte de tonelada vai ser a parte de mais ou menos uns 150 cúbicos por dia. Isso é o que vai acontecer. Faz a retirada aqui no local e já faz a britagem? Isso, vai ser daqui mesmo. Dá 300 metros nem aqui, o que nós temos com o puxo de pedra aqui. Um empreendimento que precisou de várias licenças. Nós tivemos aqui duas licenças, autorizações florestais, uma licença ambiental simplificada que é para a operação do empreendimento. Tivemos também uma licença de direito minerário junto à Agência Nacional de Mineração Federal e também a outorga para a utilização da água. Então, são cinco licenças, um processo que foi moroso, mas através da Prefeitura Municipal, Secretaria do Meio Ambiente, a gente elaborou todos os projetos necessários e inclusive os projetos de mitigação dos impactos mediante uma compensação ambiental em área igual e maior daquela que vai ser utilizada para a viabilização da pedreira. Pedra basáltica será extraída do local. A gente faz extração através das explosões, né? Ela vem com caminhões até o britador primário, faz a primeira bretagem, ali vai ter várias granulometrias. Dali também sai o rachão. Dali vai para uma primeira peneira. Dessa primeira peneira já sai um material sujo e já sai um outro material que cai dentro do pônei, que é uma outra britagem. Dessa britagem vai para as peneiras de classificação. Nós vamos ter pó de pedra, brita 1, brita 2 e brita 0. Então, dessa britagem que vai ter, nós podemos já definir em que locais a gente pode usar esse material. É um material que a jazida é muito grande, então nós vamos ter por muitos anos aqui uma extração. Muitos anos, eu digo assim, muitos anos mesmo. Com o britador próprio, se fala em boa economia para o município de Pato Branco. Muitas vezes você não sabe qual pedra você está usando. E hoje nós vamos ter uma pedra de qualidade do município patobranquense, pode ter certeza. Vai vir para ajudar a baixar muito o custo do asfalto patobranquense, que isso que é muito importante. Então, é coisa que a gente está economizando, vamos economizar muito. E a grande coisa, nós vamos ter estradas apropriadas e atender os anseios do nosso produtor. Mais de 50% a gente pode reduzir nos nossos custos de pavimentação. E é uma pedra que oferece bastante durabilidade. Com certeza, ela é uma pedra bem abrasiva, com bastante resistência. Então, vai trazer um produto com resistência também, né? Claro que é a da mistura do cap com a pedra, mas enfim, a pedra tem uma boa abrasão, então, uma boa resistência nos produtos que elas podem ser geradas, inclusive concreto. O município de Pato Branco tem no seu interior aproximadamente 1.600 quilômetros de estradas. Essa obra é um sonho, né? E hoje a gente está colocando em prática esse sonho de muitos meses de trabalho e luta com a equipe da Secretaria de Agricultura, com as demais equipes da Prefeitura. Essa obra, sim, vai trazer para os nossos produtores dignidade. Então, a extensão é bastante grande, a gente tem bastante trabalho aí pela frente, mas graças a Deus, com esse material aí de melhor qualidade, um material que rende melhor o serviço aí, logo logo aí a gente vai estar podendo atender todas as comunidades aí com respeito, né? O dinheiro público e dignidade para os nossos produtores. O prefeito Robson também falou de um recurso recente para obras de asfalto no campo. Nós tivemos agora 6 milhões da Itaipu, mais 5 milhões do governo federal, 11 milhões que nós faremos de asfalto no interior. Isso vai ser muito importante. Junto com a nossa pedra, nós vamos abaixar o custo e vamos fazer muitos quilômetros de asfalto. E é isso que nós estamos precisando. Dignidade e respeito ao homem do campo também. E na cidade a gente vai preparar também as faltas, as ruas, que nós vamos abaixar bastante o custo e pode ter certeza que é isso que nós queremos. Dar dignidade e muito respeito ao dinheiro público, né?